Obrigado por assistir a esse vídeo. Setor varejista, redução de custos de energia elétrica. A agenda incluirá o setor varejista e o peso do custo da energia elétrica, como reduzir os custos de uma rede varejista, contratação e uso eficiente de energia e, finalmente, os processos decisórios. Segundo o Instituto Brasileiro de Executivos do Setor Varejista, as 100 maiores redes varejistas do país têm um faturamento agregado de R$ 300 bilhões por ano. Como a conta de energia elétrica desse tipo de atividade gira em torno de 1% a 3% do faturamento, é razoável imaginar que o custo total pago de conta de energia elétrica seja de alguns bilhões de reais por ano. Portanto, um valor muito expressivo. E o grande desafio do setor refere-se a um aspecto logístico, porque muitas dessas redes varejistas possuem múltiplas lojas e, frequentemente, com baixo valor unitário de pagamento de energia elétrica por unidade. São duas linhas de ação para redução de custos de energia das redes varejistas. A primeira refere-se à contratação da energia necessária e, nisso, se inclui uma avaliação entre manter as unidades cativas ou aquelas que podem migrar e ir para o mercado livre. Quanto ao consumo, naturalmente, existem ações visando a gestão bem parcimoniosa do consumo de energia e existem aquelas outras que se dão com a substituição de equipamentos atuais por outros mais eficientes, o chamado retrofit. E o terceiro item, não menos importante, é a possibilidade de fazer monitoramento e tomar uma atitude proativa em relação a tudo o que acontece em relação à energia. Nesse sentido, esse gráfico mostra um tipo de informação que pode ser obtido por telemetria, através da internet, para que se saiba tudo o que esteja acontecendo nas unidades envolvidas. E uma outra atividade que se mostra muito interessante para motivar todas as unidades em torno dos objetivos de redução de custos é fazer planos de objetivos e bônus para colocar todo mundo em sincronismo. O processo decisório é a peça fundamental para o sucesso de um programa de redução de custos em redes varejistas. A sugestão é desenvolver um programa de quatro etapas. A primeira é fazer um levantamento de informações, considerando os usos atuais de energia, os custos associados e, principalmente, quais as premissas de negócio que o cliente deseja ter instalado desde o início. O segundo seria fazer uma análise. Quais são os padrões de consumo das unidades, quais os aspectos relevantes da regulação que precisam ser considerados e, ainda, qual é o perfil das pessoas que se juntará ao time que fará parte desse esforço do começo até o fim. Na terceira etapa, a consultoria, em geral, precisa mapear as alternativas para o cliente envolvendo soluções técnicas, financeiras e de gestão que deveriam ser consideradas para redução de custos. E a quarta etapa, e talvez a mais importante, é ajudar a diretoria e o conselho da rede varejista a tomar as decisões em torno das melhores alternativas para o seu caso e que, naturalmente, resultarão na contratação dessas soluções. E aqui ficam as informações de contato e eu estou inteiramente à disposição das redes varejistas, dos seus parceiros de negócio e também dos colaboradores que têm envolvimento com esse assunto tão interessante que é o da energia. Obrigado.